Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que na comunhão parcial de bens, imóvel comprado com recursos apenas de um dos cônjuges também integra partilha. No caso analisado, depois de se divorciar, uma mulher ajuizou a ação para requerer a abertura de inventário dos bens adquiridos na constância do casamento com a respectiva divisão igualitária. Reconhecida a partida pelo juízo de primeiro grau, o ex-marido apelou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que excluiu um dos imóveis da partilha, entendendo que a aquisição ocorreu com o uso de recursos depositados na conta corrente do homem, provenientes exclusivamente do trabalho dele. Com o trânsito em julgado do processo, a mulher ajuizou a ação recisória com o argumento de que o Tribunal Fluminense, ao não reconhecer o direito da autora à ameação do imóvel do casal, teria violado o Código Civil. O Tribunal de Justiça do Estado julgou improcedente a ação recisória. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da mulher para determinar a partilha do imóvel. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, porque a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal. Tanto que estabelece essa mesma regra quando o bem estiver em nome apenas de um dos cônjuges.